Eu pensei bastante em quem eu iria destacar, né, porque esse quadro, a missão é a gente destacar um jogador que vai ser muito importante no jogo. Eu fiquei pensando, fiquei pensando, aí sempre veio os nomes óbvios, né, principalmente Fernandinho e Vitor Roque, são nomes que sempre vão ser importantes. Mas eu queria uma narrativa mais específica pra esse jogo. Aí eu pensei no Vitor Bueno, que vive um momento muito legal, pensei no Christian, que é outro cara que vive um momento muito legal. Mas, pensei no Bento, o Bento poderia ser um cara que também teria uma narrativa muito pronta de encaixar, né, pô, o Bento vai ter que pegar tudo pra segurar o Flamengo. Mas eu quero, com esse vídeo, trazer de volta uma instituição que eu acho que a gente não pode subvalorizar na história do clube atlético paranaense. O torcedor do Atlético, ele pode estar insatisfeito com o sistema defensivo, o torcedor do Atlético pode estar insatisfeito até com o desempenho desse camarada aqui que eu vou falar pra vocês. Mas, o que eu já vi esse camarada fazendo em jogo grande, o que eu já vi esse camarada fazendo contra atacante bom, eu vi poucos zagueiros fazerem na história do futebol brasileiro. História é exagero, mas enfim, nos anos que eu acompanho o futebol. Porque é um cara que sempre teve muita imposição, sempre teve muita liderança, sempre foi um cara que orientou muito bem a linha do Atlético. Óbvio, acho que a gente vive um momento de instabilidade na nossa defesa, mas desde que o Wesley chegou eu vejo muito mais a instabilidade pela transição que a gente vive, e por falhas individuais, a transição de marcação zonal pra marcação individual, do que propriamente dito, erro desse cara. Porque esse cara ele era bom, sempre foi bom, mas esse cara também era afetado pela maneira que o time jogava. Se você é um zagueiro e você tem o time adversário com a bola 90% do tempo, se você é um zagueiro mais experiente e seu técnico te obriga a dar bote lá em cima do meio campo, muito dificilmente você vai manter o nível que você um dia já teve. Muito dificilmente você vai ser o zagueiro que um dia você já foi. Então assim, a história do Thiago Heleno no Atlético, ela tem um gap que era Filipão e Turra. Que Filipão e Turra é o que eu falo pra vocês, eles maltrataram absolutamente todos os jogadores possíveis no Atlético. O Thiago Heleno não foi diferente. Só que agora chega o Wesley, não que o Wesley chegue como salvador da pátria, não é isso. Mas eu acho que ele faz o óbvio pra um zagueiro que não é rápido, mas pra um zagueiro que é de uma imposição invejável. Eu já vi o Thiago Heleno se impor contra grandes atacantes de Boca, de River, de Flamengo, de outros grandes times sul-americanos. E eu quero falar sobre esse cara hoje. A importância do general, a importância do maior zagueiro da história do clube. E o respeito que esse cara ele ainda impõe. E o respeito que a gente deve ter com esse cara. Thiago Heleno não é qualquer um. Thiago Heleno é muito grande. E Thiago Heleno vai ser fundamental pro Atlético passar do Flamengo nessa Copa do Brasil. E assim, passar do Flamengo nessa Copa do Brasil, pra mim, tem um significado muito claro, tá? Se tornar um dos favoritos ao título. Passando do Flamengo, o Atlético é um dos favoritos ao título. Óbvio que ainda tem o Palmeiras, tem o Grêmio que em Copa do Brasil sempre exige muito respeito. Mas assim, todo mundo é muito mais próximo do Atlético. Atlético e Grêmio é extremamente equilibrado. Palmeiras e Grêmio, e Palmeiras e Atlético é extremamente equilibrado. Então assim, passar desse Flamengo é uma missão importantíssima. Mas antes de começar a me aprofundar no assunto do Thiago Heleno, eu venho sugerir uma odd aqui pra vocês. Sempre que a gente traz um jogador em foco, a gente traz uma odd em foco aqui. QR Code na tela, que te direciona diretamente ao site da KTO. O cupom também está na tela. Cupom 3 pontos. Lembra de usar o cupom pra você ganhar 20% de bônus. E cara, não que eu ache que o Atlético vai fazer um... Eu não tenho essa certeza. Ah, o Atlético vai fazer um gol. Mas eu também não acho impossível. Então assim, é arriscado? É arriscado. Mas eu acho que está pagando um valor muito bom. Se você acha que o Atlético vai fazer um gol no Maracanã, cara, está te pagando 1.75. É quase o do... Vai quase dobrar o valor que você colocar. Então assim... Eu acho um valor muito interessante. Eu acho um valor muito interessante. Minha missão aqui é sugerir odds de valor. Eu acho que essa odd tem um valor tremendo. Mas vamos falar sobre o Thiago, né cara? Porque assim... É... A gente todo dia, a gente conversa que a gente precisa de zagueiro. A gente todo dia, a gente conversa que... É... A gente precisa qualificar o nosso setor. Que há muito tempo a gente não reforça o nosso setor. E eu até concordo. Eu acho que a gente realmente precisa de zagueiro. Eu acho que a gente realmente precisa qualificar o setor. Mas... Se você perguntar para 19 clubes da Série A... Talvez um não queira o Thiago Heleno. Que seja o Palmeiras. Mesmo assim, porque não tem tanto encaixe com o Gustavo Gomes. O argumento é esse. Não é que o Thiago Heleno é ruim. Porque o Thiago Heleno é um grande zagueiro. E ele é um grande zagueiro na missão que ele vai ter. Que é defender a área. O Thiago Heleno, quando precisa proteger a área do Atlético como um verdadeiro... Assim... Segurança. Que não pode deixar ninguém entrar. Ele vai muito bem. Ele é um bom rebatedor. Ele protege bem a área. A gente não pode permitir que o Thiago Heleno percorra grandes distâncias. Isso realmente é a grande dificuldade do Thiago. E acho que ele vai mal nesse sentido. Mas na hora de... Estar dentro da área. Proteger a área. Se impor contra o atacante rival. Eu acho que o Thiago Heleno é um dos melhores do Brasil. O Thiago Heleno ainda é um dos melhores do Brasil. Óbvio que ele está alcançando uma idade. Mas essa maturidade também que o Thiago... Ele traz para as águas do Atlético eu acho importante. Maturidade e liderança. Porque... Beleza, a gente tem o Fernandinho. Mas eu acho que ainda em questão de ser um líder vocal. Um líder que está sempre falando. Um líder que está sempre orientando. O Thiago é muito especial nesse sentido. Ainda mais quando você tem zagueiros como o Zé Ivaldo e Pedro Henrique. São zagueiros que se desconectam muito rápido do jogo. Então você precisa ter alguém aqui orientando linha. Falando vai pra cá, vai pra lá. Então assim... O Thiago ele é muito importante pelo jogo dele. Ele é muito importante pela liderança dele. Nos últimos tempos virou meio moda falar mal do Thiago Heleno. Eu não vejo tanta razão pra isso. Acho que o Thiago ainda... É um zagueiro de alto nível quando obviamente respeitam o modelo de jogo dele. Quando respeitam a maneira que ele se sente mais confortável pra jogar. E eu acho que esse jogo, querendo ou não, vai ser um jogo que... O Flamengo vai tentar botar a gente contra a corda. É natural. O Flamengo tenta fazer isso contra qualquer adversário. O Flamengo empurra o adversário contra a corda. Começa a tocar bola. Começa a valorizar posse. E o adversário fica fazendo esse balanço. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra não deixar o Flamengo chegar no gol. E assim, pro Flamengo chegar no gol. Ele vai ter que entrar na área. Aí que novamente a gente confia no Thiago Heleno. E o Thiago Heleno, ele tem um ponto interessante. Que ele vai, na teoria, bater muito de frente com o Pedro, né? A gente tem na teoria que o Pedro é um atacante que vai substituir o Gabigol. O Gabigol sentiu no jogo contra o Fortaleza. Então assim, o Pedro por ser um atacante mais fixo. Por ser um atacante de menos mobilidade que o Gabriel. Eu acho que ele potencializa muito o jogo do Thiago também. Porque eu repito. Em duelos individuais, dentro da área, poucos são tão bons quanto o Thiago Heleno. Me vem na cabeça Atlético e River Plate em 2020. Aquele jogo que o Atlético tava abarrotado de desfalque. O River, eu nem lembro que era o atacante do River. Se era o Borré. Se era o Alário. Mas, cara, o Thiago teve uma das grandes atuações individuais que eu já vi. O Thiago tem grandes atuações contra o Flamengo em 2021, 2000. Até mesmo em 2022, assim. O Thiago foi muito bem. Aquele jogo no Maracanã, cara. Nossa zaga foi muito bem. Então assim... Ah, não vive as temporadas que um dia já viveu. Pode não viver. Mas o Thiago, ele ainda é muito importante. É um líder. É um zagueiro de alto nível. Acho que a gente começa a marcar numa forma que potencializa novamente o Thiago Heleno. Depois de muito tempo. Numa forma que não potencializava o Thiago Heleno. E eu acho que hoje vai ser o cara. Quem sabe não faz um golzinho de cabeça. Ainda mais pra te dar 1.75 de odd na KTO. Quem sabe o Thiago Heleno não tira um golzinho de cabeça da cartola. Seria mais um episódio foda do maior zagueiro da história do clube. Ainda pra aumentar e potencializar a história dele por aqui. Mas estou esperando uma grande atuação do Thiago. Jogo de grande concentração. Acho que a nossa zaga tende a subir. Jogo que exige. Você tá concentrado o tempo inteiro. Jogo que exige. Você tá sempre ligado. Tá sempre competindo. Então assim... Nesse sentido, eu acho que... A nossa zaga, ela promete fazer uma partida melhor. Eu espero. Porque Copa do Brasil. Contra o Flamengo. A gente não tá sujeito a erro, velho. Não tá sujeito a erro.